Qualquer pistola é uma pistola para aplicação de verniz? Não, de forma nenhuma. Existe pistola só para aplicar prime, 1.7, 1.8, 1.9, só para prime. 1.3 para tinta e verniz, 1.4 para tinta e verniz. Dependendo do segmento que você trabalha dentro da sua oficina, você precisa até talvez de uma pistola 1.5. Quando você trabalha com ônibus, ainda mais cisões de turismo, que é muito invernizado. Então para você fazer um trabalho perfeito, você tem que usar uma pistola pelo menos 1.5 e uma medida de ar mais ou menos de 45 a 50 libras. Já o automóvel não, você pode trabalhar com a pistola 1.3, porque é muito menor, e você pode trabalhar com 35, 40 libras de ar, que está em bom tamanho.